Carro de Boa de Manasseh na versão da Beth Carvalho é a pedida de hoje com esse belo violão do Dino. Este samba é muito balançado e você vai ver que tem um jeito muito peculiar de se tocar. Eu sou o Bruno Vince, eu toco sete cordas e aqui você encontra tudo sobre o universo deste instrumento. Lembra, deixa o seu like aí, dá aquele soco no like, ajuda muito o canal. E se não é inscrito, se inscreva e pode estar ativando o sininho porque toda semana tem vídeo. Trouxe mais delongas, com vocês, Carro de Boa de Manasseh. Meu carro de boi atolou no lamaçal, meu carro de boi ficou no lamaçal. Vai buscar meu boi, vai buscar meu boi menino, vai buscar meu boi pintado lá no burral. Vai buscar meu boi, vai buscar meu boi menino, vai buscar meu boi pintado lá no burral. Meu carro de boi atolou Pula maçã Bebeu da manacéia Meu carro de boi ficou Pula maçã Meu carro de boi atolou Pula maçã Meu carro de boi ficou Pula maçã Vai buscar meu boi Vai buscar meu boi lindinho Vai buscar meu boi pintado Pula maçã Vai buscar meu boi Vai buscar meu boi lindinho Vai buscar meu boi pintado Pula maçã Meu carro de boi não pode brigar Meu carro de boi não pode brigar Lula Maçal Meu boi pintado vai tirar Lula Maçal Meu carro de boi não pode ficar Lula Maçal Meu boi pintado vai tirar Lula Maçal Vai buscar meu boi Vai buscar meu boi menino Vai buscar meu boi pintado lá no burrão Vai buscar meu boi Vai buscar meu boi pintado lá no burrão Vai buscar meu boi Vai buscar meu boi, menino, vai buscar meu boi picado, abre o burral, menino.